Eu gosto de fazer muito presunto cru, mas hoje nós vamos preparar um presunto cozido E como base para isso nós vamos usar dois joelhos in natura Os joelhos quanto maior melhor para fazer isso Então a primeira missão aqui é tirar a carne toda, o joelho todo, sem romper a pele Nós vamos descascando ele por dentro assim Até que possa tirar toda a pele da peça É um processo simples aqui, só ir cortando Que nós vamos usar depois a pele como embalagem para o nosso presunto Embalagem é assim por dizer, né? Então esse é o nosso processo Vamos tocando adiante aqui, depois nós continuamos Aqui temos então uma peça pronta, né? Pelezinha solta para fazer a capa do presunto cru Vamos partir para a segunda peça Mesmo processo, né? Vamos tirar a pele Aqui as peças foram retiradas, tá? E apesar da higiene dos frigoríficos É uma característica natural da proximidade da pele Do porco, do pé, né? Com o chão Pode ter um cheiro muito estranho na pele E nós criamos um produto de qualidade Então lavar com água corrente Esponja toda a parte dela, usa como uma luva, né? Esfrega bem, tá? E passa a ter um odor bem natural de carne Terminada essa parte Então nós vamos começar agora o processo de descolamento da carne dos ossos, né? Vamos tirar tudo, até que fique somente as peças de carne, tá bom? Nós vamos escolhendo aqui as partes Vamos tirando Cortando osso Carne dos ossos, né? Até que ele fique só carne Por curioso para esse, um joelho de porco é muito carnudo, tá? Tem posta de carne, ó Bastante relevante Aqui é a desossa, né? A gente aproveita da melhor forma possível, ok? Nós vamos agora preparar a carne em toletes Que não deve ser muito miúdos, não, tá? Ó Pedaço desse porto assim, tá? Os que ficarem de retalhinho vão junto também Mas não é para picar tudo dessa forma, ó Pode ser a favor do músculo, de lado, não tem diferença, tá? Mas que sejam pedaços mais ou menos assim Aqui é tão bom Ó Gordurinha, nervo, vai tudo, tá? Então aqui Você pode botar aí até 15 gramas de sal Por quilo, tá? Incluso a pele, né? No caso nosso aqui vai dar 25 gramas de sal Ok? Pimenta preta Merken, que é um tempero do sul do Chile, tá? Uma coisa muito especial, uma espécie de apimentado, tá? Mostarda, alecrim Os temperos ao seu gosto, tá? Eu gosto de temperos mais fortes A nossa carne temperada, tá? Para ficar curando aí, né? Marinando E agora nós vamos pegar as peles E fazer isso aqui na parte fina da canela, né? Amarrar com barbante É ideal que você tenha esse barbante Para costurar peça de embutido, né? Mesmo tendo um agulhão É difícil furar a pele do porco, tá? É uma pele muito resistente, ó Mesmo calçando assim É muito difícil a gente furar Então o macete É você deixar na posição que quer aqui Pegar a faca e fazer Os furos mais ou menos No sentido meio, dois Do outro Ó E aí você vai aproveitar E passar a gulha para esse furo aqui Porque senão fica bastante difícil mesmo, tá? Ó Fora dos dois lados Porque a faca nem consegue furar dos dois lados Apesar de cortar muito essa faca E aí a partir de agora fica mais fácil A gente simplesmente achar o furo, né? O furo inicial Vai passando Vai fazendo seus pontos Sem muita dificuldade, ó Tá? E vai fazendo o mesmo processo Costurando Os dois lados até ficar assim Estando prontas Essas costuras Nós vamos fazer uma salga De pulverização A pele tanto por dentro Quanto por fora, tá? Essa é uma salga extra Não faz parte da pesagem, né? Fazendo as duas peças assim Porque ela tem muita gordurinha, né? Isso tem que ser bem salgado Para não ter perigo Depois do ponto É... Não tem problema De estragar a carne Ou alguma coisa assim, né? Ok Feito esses passos Agora nós vamos fazer O enchimento Das peças, tá? Como esse presunto É um tipo de presunto Que a gente tem O consumo muito rápido Nós vamos fazer Um recheio adicional aqui Com cenoura crua, né? Que dá um toque Bem especial Na hora do consumo Muito legal Tô espetando assim Depois vai concluindo O recheio Perdão Concluindo o enchimento Às vezes precisa De mais uma mão aqui, sabe? Vai ficar legal Nossa, vai então Vamos tocando Aqui praticamente Nós temos uma peça Pronta Tá? Vamos fazer o fechamento Dela agora Para concluir o processo Nós vamos pegar Essa peça Que foi fechada, né? Nós vamos colocar Nesses poliéster Propos Para Açar carne Ok? Aqui ele vai guardar Um pouquinho Até a gente faz O termo Do preparo Do embaleche Ainda vai ser Amarrado Fechadinho Nós vamos fazer Um processo Que o outro Essas peças Foram amarradas Com o plástico De poliéster E agora Nós vamos fazer Uma Resquinha Com papel alinhado De forma Bem generosa E agora Vai vir um passo Muito importante Desse processo Essa é a forma Que eu vou colocar Passar Ok? Então aqui em cima Obrigatoriamente Nós temos que fazer Um furinho Que atinja A carne Fura e o plástico E o Aluminho Tá? Obrigatoriamente É esse furinho Aí Então as duas peças Estão prontas Tá? Ainda pouco Eu falei Açar Mas o termo Mais correto Eu acho Que ele é Cozinhar No forno Tá? É o mais apropriado É Agora Esse material Vai ter que Ir para a geladeira E ficar Pelo menos 12 horas Marinando Na geladeira Tá? Aí então Nós vamos fazer O próximo Agora o presunto Vai para o forno Ele vai ficar A 180 graus Por uma hora E 3 horas A 120 graus Agora que terminamos A parte do cozimento No forno Se a gente quiser Dar uma forma Mais interessante Para o presunto Acabado A sugestão É botar Assim em potes Para descer Na forma de pão Tá? E deixar com peso Aí Até que esfrie Enquanto está quente Dá para fazer Essa forma Aqui Ok? Terminado de esfriar Nós vamos colocar Ele na geladeira Por pelo menos Um dia Agora passado Um dia De geladeira Né? Nós vamos começar A ver o resultado Efetivamente Do nosso produto Vamos embalar Ele agora Aqui nós temos O presunto acabado Então Ele ficou com aroma Excepcional Tá? O aspecto visual Dele Não show E o sabor É uma coisa Complicada Que a gente Não consegue Transferir Numa gravação Mas o que eu tenho Para dizer Para vocês É que não vai durar Até amanhã Ficou uma coisa Impressionante Tá? Sabor apuradíssimo Muito gostoso Vale muito a pena A produção dele Um abraço Tchau 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 Tchau